Já passaram alguns dias desde que o mercado de transferências fechou e depois de nove vídeos sobre o assunto, que tal fecharmos tudo isto com um último vídeo, um décimo vídeo a fazer o ponto de situação e referir aquelas que a meu ver foram as mudanças mais significativas, as principais, portanto para ficares a saber os principais reforços das várias equipas a nível nacional e também conhecer o meu top 10 de transferências 2024-2025, não saias daí, é já a seguir à vinheta. Alô, sou o Rafa Boban, bem-vindos a mais um vídeo deste canal que ultrapassou finalmente os mil inscritos, o que muito se deve ao apoio incondicional de Atletismo Running, a loja que nasceu para resolver o problema de conseguires em Portugal as melhores chapatilhas de atletismo de alta performance e também graças à propódio a consultoria desportiva que te vai ajudar a alcançares os teus objetivos desportivos. Então vamos lá. Foi um mercado duro, um mercado duro para muitos, porque também foi um mercado marcado ali por uma agitação de 3, 4 clubes e claro, alguns clubes mantendo o orçamento anterior só tiveram de tentar defender ao máximo as suas joias e óbvio que não foi possível em todos os casos, mas no caso dos jovens, juvenis e júniores, houve ali aqueles valores de compensação, valores de transferência e esses certamente foram incorporados no orçamento da nova época, num boost de disponibilidade financeira. Bem, para além dos dois grandes, Sporting e Benfica e mais o Sporting com apenas e somente 19 novos reforços na formação, para além de outros atletas consagrados, dizer que o Atlético Clube da Pova de Varzim e também o Sporting Clube de Braga estiveram muito ativos. E o Atlético Clube da Pova de Varzim subiu à primeira divisão em ambos os géneros binários, fez muitas contratações e eu vou destacar as contratações de Melissa Sereno, vinda do meio Atlético Clube, Artur Terezan, Otoniel Badejana, Beatriz Rios, todos estes vinhos do Sporting e ainda a meio fundista Joana Gomes do Olímpico Vianense. E foi precisamente em caminho inverso do Pova de Varzim para o Olímpico Vianense que o Atlético Clube da Pova de Varzim perdeu o Zomani Jum e André Rabuf. E o Olímpico Vianense de facto reforçou-se em masculinos com vários atletas jovens, o qual destaco Afonso Conceição que esteve nos últimos europeus sub-18. Continuando no mim e agora mais abaixo, o Sporting Clube de Braga atacou bem o mercado e em femininos foi buscar Laura Taborda ao Sporting, Iris Silva e Fatumata Baldé ao Benfica e em masculinos foi buscar o Miguel Marques ao Sporting e o Francisco Pereira ao Centro do Atletismo do Porto e ainda fechou com o namorado de Laura Taborda, o porto-ricanho Yarel Soto, um decatlonista à beira dos 8 mil pontos. Excelente. Teve a saída de Camila Gomes para o Sporting Clube de Portugal e de Luís Charaiva que se inscreveu pelos trilhos semelhantes. Ainda em Braga vimos a revitalização do clube de Santa Tecla que conseguiu ali uma equipa interessante de meio fundistas, claramente liderados e a grande figura é o Paulo Rosário. Ainda na Associação de Braga, destaque para a entrada do André Barbosa no time El Comandante vindo do Leixões Sport Club, o regresso de João Azevedo à Escola Rosa Oliveira após uma época no Benfica e agora indo para o Porto, de onde veio o André Barbosa no distrito do Porto, não só o Atlético Clube da Pauva de Varzim se reforçou, também o Maia Atlético Clube fez contratações cirúrgicas na equipa feminina, Alessandra Silva, ex-Ribeirão, Luana Figueira, ex-Juventude Vidigalense, Ana Silva, ex-Sporting Abrantes e Inês Pires, ex-Grecas, reforçaram a equipa feminina e já o Clube de Futebol Oliveira do Adouro deu-se ali o regresso da fantástica barreirista Maria Santos depois de duas épocas na Adrapa. De facto, a Adrapa perdeu vários atletas como Rafael Jorge, Rafael Lopes, mas foi buscar Tomás Diniz, ao Maia, Manuel Cicé, à Nossa Senhora do Testeu e Diana Fernandes, ao Feirense. Já a Associação, e continuando na Madeira, a Associação Jardim da Serra conseguiu o jovem barrarista Rafael Santos, ex-Escapães, Simão Bastos, ex-Benfica e em femininos foi buscar a atleta completa Mariana Bento, ex-Sporting. O estreito garantiu o saltador Simão Alexandre, vindo do Benfica, e a varista Leonor Suzano, ex-Academia Fernanda Ribeiro e também já foi uma atleta do Sporting Clube de Braga. Voltando agora ao continente, vamos até Aveiro, onde o Greca já segurou a craque francesa sub-20 Laura Montauban e Mara Rezende, do Amai Atlético Clube. O Clube de Campismo de São João da Madeira garantiu o regresso de Hugo Almeida, vindo da Jobra, Luís Oliveira retorna ao recreio esportivo de Ágada após duas épocas no Benfica. Em Coimbra, destaque para a entrada do ex-sportinguista Rui Teixeira na Escola de Atletismo de Coimbra e de Gabriel Ludwig no Sobral de Ceira, vindo do Lacobrigense, e também o regresso de Vera Simões ao Girassol depois de uma época nos chalésianos. Em Leiria, de grande destaque para a contratação do Clube de Atletismo Marinha Grande, Ronaldinho Oliveira, ex-siaia e também Dinis Rainha, ex-salesianos, que agora vão competir de amarelo e preto. O lançador é Henrique Gavina, entra na Juventude Vidigalense vindo do Lusense e em Femininos, de grande destaque para a entrada de Beatriz Azevedo na Juventude Vidigalense, ela que deixou o Sporting. A Juventude Vidigalense perdeu principalmente a varista Filipe, a Dinis para o Sporting e o Denis Rarabar para o Benfica. O Benfica contratou pouco, mas contratou super bem. Conseguiu, para mim, na minha opinião, os dois melhores atletas masculinos nascidos em 2007. Denis Rarabar, da Juventude Vidigalense, e Pedro Afonso, do Vitória de Setúbal. E em Femininos assegurou a magnífica Salomé Afonso. Mas nesse sexo perdeu várias atletas, como já disse, Fatimata Baldé, Iris Silva para o Braga, perdeu também Leonor Ferreira para a Joma, Catarina Lourenço para os Salesianos e também perdeu Iliana Bandeira, que passou a fazer parte de uma equipa que teve entradas de peso e juntam-se assim a Irina Rodrigues, a equipa dos individuais. Até a própria Sara Moreira entrou para esse grupo, deixando o Feidense, um grupo que inesperadamente passou a contar com Duarte Gomes e Diogo Barrigana, também ex-benfiquistas. Agora, claro, algumas coisas podem ter acontecido. Podem, por exemplo, não ter chegado a acordo e ponto final. Ou podem ainda não ter chegado a acordo, o que é a mesma coisa que aconteceu com o João Coelho na época passada. Podem estar ainda a decorrer de negociações. E os atletas, para não se sentirem pressionados, preferem colocar-se logo como individuais para negociarem sem estarem pressionados ou obrigados a qualquer coisa, sem alguma obrigação. E na época passada relembro-se ainda que Salomé Afonso acabou por aceitar o convite do Sporting na plataforma Lins durante o período de transferências, mas as negociações ainda estavam a decorrer, não estavam fechadas. E depois houve ali um vai para a frente, vai para trás. Um período longo que depois acabou por ser um stress imenso até se resolver, porque depois a atleta quis passar a individual e ainda demorou um tempinho. Mas adiante, na Associação de Atletismo Lisboa, o Sporting teve imensas movimentações, como eu já disse, 19 jovens entraram com destaque nos femininos para Lara Costa, vinda da União Desportiva da Várzea, Stella Fernandes do Girasol, Catarina Flor do Centro de Atletismo do Porto e também Filipe Adiniz da Juventude Vitivalense. E em masculinos, o grande destaque para mim vai para Martinho Pratos do Pavia, João Penasso do Estreito e André Freitas da Sociedade Filarmónica Recreio Artístico da Amadora Sefá. A nível da equipe individual, destaque máximo para a contratação de Sanko Arnaudov, ex-União Torriense, e de Samuel Freire, ex-Vitória de Setúbal e também Ailton Fernandes e Rafael Jorge. São bons reforços, eles que vieram da Adrap e ainda, em termos femininos, o Sporting conseguiu Camila Gomes, vinda do Sporting Clube de Braga e há ali a entrada da marchadora ou ex-marchadora, não sei bem como é que está a situação, Maria Bernardo, que veio do núcleo Sportinguista de Vilar Formosa. Mas para além dos atletas que o Sporting perdeu, e eu já fui referindo ao longo do vídeo, o Sporting também perdeu Marta Ribeiro Alves para os salenseanos e Inês Vicente para a Joma. No resto do país, destaque para os donos das meias maratonas em Portugal no ano 2024, estou a falar de Fábio Oliveira e Mónica Silva. Fábio Oliveira era do Guilho Vai, Mónica Silva do Salgueiros, são colegas de treino e passam agora a representar o Clube Atlético Macedo de Cavaleiros, um clube de Bragança. E há ainda informação que alguns atletas poderão ainda se tornar individuais, porque ou não aceitaram convite de nenhum clube na plataforma Lince durante o período de transferências, mas que também ainda não chegaram a acordo com os clubes que representaram na última temporada, pelo que agora a única solução, caso não haja acordo, é filiarem-se como individuais. Agora, que julgo ter falado das principais movimentações, a meu ver, não é? A meu ver, vamos à creme de la creme, vamos ao meu top 10. Realmente, Iliana Bandeira, deixar o Sport do Lisboa-Benfica para individual, deixa aqui um senso de que, aliado à saída de várias atletas do Clube da Luz, nos leva a imaginar que o Benfica não vai apostar forte nos nacionais de clubes ao ar livre. E em pista coberta, fica à dúvida, será que consegue defender o seu título? Surpreendente, porque é um atleta ainda sub-23, tem progredido consistentemente e já baixou dos 51 segundos. Claro que não era a primeira opção do Benfica, que tem Miquel Jesus em plenas capacidades, mas também não deixa de ser mau ver este cenário. Aqui, para mim, foi impossível separar três contratações de jovens talentosos, portanto, está aqui Denis Rarabar, Pedro Afonso e Lara Costa. Os dois primeiros, Denis Rarabar e Pedro Afonso, entram no Benfica e a Lara Costa entrou no Sporting. E são contratações muito importantes para os seus futuros enquanto atletas, mas também e consequentemente para o futuro do atletismo português. A parada de Ariel Soto no Sporting Clube de Braga é uma excelente contratação. Este decathlonista pode ser usado em várias provas, como um salto com vara, 400 metros, 110 metros de barreira, salto em altura. Por isso, é um reforço valioso. Sem dúvida que a mudança de Miguel Marques do Sporting Clube de Portugal para o Sporting Clube de Braga é uma movimentação interessante, é dos melhores fundistas portugueses e que eu acredito que está a tentar um novo rumo na carreira, um novo enquadramento técnico, um novo clube e pode ser importante para subir de patamar. Ele é bom na pista, no cross e na estrada, portanto, é valioso para a equipa do Sporting Clube de Braga. A entrada de Samuel Freire no Sporting Clube de Portugal é quase uma substituição de Miguel Marques. Eu acho que vai ser importante em todos os terrenos e só considero que é uma contratação mais importante que a de Miguel Marques para o Braga, porque o Samuel Freire é atleta olímpico, tem recordes pessoais melhores que o Miguel Marques e também é bom em qualquer terreno. Sem dúvida que esta contratação surpreendeu, uma excelente contratação do Sporting Clube de Braga para o meio fundo, que perdeu a Camila Gomes para o Sporting, mas digamos que essa troca, digamos assim, foi muito melhor para o Sporting Clube de Braga. A entrada de Salomei Afonso no Benfica, vinda de uma situação individual, só não está numa posição acima porque entra numa equipa feminina que se tornou menos forte com a saída de várias atletas. A transferência do Sport Clube União Torriense para o Sporting de Tsan Kouarno Dove é uma contratação que algumas pessoas estavam à espera, mas se pensarmos bem, estaríamos mesmo nós preparados para ver Tsan Kouarno Dove de verde e branco? Será visualmente estranho, mas é uma excelente contratação do Sporting, já que nos anos anteriores o clube de Alvalade tem usado Romano Cocosco no lançamento do peso, queimando ali um estrangeiro com a hipótese de disputar apenas 7 ou 8 pontos e com de Sanco na equipa, no peso, o Sporting pode recorrer a outro estrangeiro para fazer duas provas e disputar ali os 16 pontos, por exemplo no meio fundo, 3 mil metros obstáculos e 5 mil, não sei, tal como já faz com o Emmanuel SM no 100 e 200 metros. É a grande bomba deste mercado de transferências, especialmente por termos vindo o progresso fantástico do Duarte Gomes nos últimos meses, é esta passagem individual. Claro que agora o progresso vai ser menor, porque já chegou a um patamar bem elevado, mas ainda assim acho que ninguém esperava que não houvesse logo acordo de continuidade de Duarte Gomes no Benfica. Vamos ver se esta situação se vai manter assim, se vai continuar individual, ou se há semelhança do que aconteceu na época passada com o João Coelho e o Sporting, esta situação é temporária e daqui a uns dias ou uma semana o Duarte e o Benfica chegam a acordo e o Duarte passa a ser atleta novamente do Benfica. Ou vamos ver se em janeiro o Duarte Gomes assina por outra equipa. E feito este top 10 por ordem decrescente, chegamos ao final deste vídeo. Muito, muito obrigado pela tua visualização e peço que deixes o teu like, compartilha com os teus colegas de treino e inscreve-te no canal Rafa Boban, se ainda não te inscreveste. Foi um prazer dar-te as novidades ao longo destas semanas sobre o mercado de transferências do atletismo nacional para a época 2024-2025 e claro, marcamos encontro para breve. Até lá!